Tem alguns veículos em estoque, e isso vai ter que ser o maior e ter o maior estoque da GM. Então nós temos o mesmo. Quem vier comprar nesse modo de semana vai sair mesmo. Mesmo? Você garante uma pressão? Pressão. Facilidade de pagamento tem? Excelente. Não, todo... tem financiamento, tem carta de consórcio, tem tudo. Então vamos lá. Explicar para o pessoal que está assistindo o Shopping Tour Automóveis. Como é que é a facilidade de pagamento aqui? O cliente pode dar entrada em um Corsa de até 20% em até 6 vezes. Isso é feito por uma empresa e o resto é financiado pelo Banco GM. Em até quantas vezes? Até 36. Em até 36? Prestações fixas. Agora, quem quer comprar um carro à vista, mas quer garantir um preço antigo? Tem preço antigo aqui? Tem. Tem alguns veículos com preço antigo. Os veículos que estão aqui em estoque, estão aqui na Guaparela, vão fazer preço antigo. Então vem para cá, gente, e ele está com uma linha maravilhosa. Pensou em Chevrolet, zero quilômetro, a Guaparela é veículo 100 para você e ele tem um estoque enorme. Vamos começar aqui falando desse Corsa. É, esse é um Corsa, é um Linde, você pode notar, vindo os dedos, transmissão F15, nova suspensão, mais estável, confortável. Está aqui, pronta a entrega, aqui não tem carro que vai vir da carreta, não tem nada, o carro está aqui na Guaparela. E com a condição de pagamento que o Peixe já falou para vocês. Exatamente. Esse é o esportivo Chevrolet, né? É o Tigra? É o Tigra, grupo 1, está aqui com um dólar antigo, câmbio antigo, quer dizer, nós não vamos mexer na dolarização, o Peixe chegou aqui, eu tenho esse na cor prata, grupo 1, e tenho vermelho no grupo 2. O grupo 2 de séries, que tem freios ABS. Tem a pronta entrega. E quem quiser conhecer o carro, pode passar aqui nesse final de semana? Exatamente. Bem rápido, se você quer o Tigra, Tigra com preço antigo aqui na Guaparela. Essa Blazer, hein? É uma Blazer DLX, motor V6, 4.3, ar-condicionado, direção hidráulica, faróis de neblina, 98, modelo 99, a pronta entrega, preço antigo, imbatível. Gente, eles estão querendo realmente arrebentar e vão arrebentar de vender. E ainda tem a Grand Blazer, uma família grande, pra quem gosta de espaço. Exatamente, é uma Grand Blazer, motor a gasolina, tem também motor a diesel, os veículos se encontram aqui na empresa, quer dizer, veio final de semana, vai levar o veículo. E me fala uma coisa, quem quiser fazer troca, tem troca com troco na Guaparela? Tem, tem a troca com troco, a gente vem com o veículo, deixa com a gente, nós damos a diferença, ele só vai usar a entrada mínima, que é de 20%, e sai com dinheiro no bolso. Maravilha. E olha, pra você que começou a 99, querendo ganhar dinheiro com o seu trabalho, você que é taxista, vem pra Guaparela, sem táxi pra você, inclusive esse Vectra tá maravilhoso. É, é o Vectra 99, já com freio a disco traseiro, temos pouquíssimas unidades, a pronta entrega. Pronta entrega? Exatamente. Condição de pagamento boa? Condição de pagamento boa, financiado pelo Banco GM. Faz o seguinte, vem pra Guaparela, vem conhecer toda a linha, inclusive tem a novidade aqui, não é? Ainda é novidade? É novidade, e vou dizer mais, são poucas as concessionárias que tem esse veículo a pronta entrega no câmbio antigo. Ó, de segunda a sexta, das 8h às 7h, sábado das 9h às 5h, domingo das 9h às 4h, o Lameda Dino Bueno 266, o telefone é 22667777, certo Pesci? Certo, gente.